Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, vídeo de hoje é um vídeo que foi pedido aí pelos leitores Que foi a resenha desta máscara de cílios, a Grandiose da Lancome É uma máscara de cílios que eu diria bem carinha, tá? Ela não é uma máscara de cílios barata, mas que ela tem um designer diferente Então eu resolvi trazer essa resenha aqui para o canal e mostrar para vocês Então se vocês querem conferir, aproveita e vem comigo Então, pessoas lindas do meu coração A resenha, como eu falei, é da máscara de cílios Grandiose da Lancome Se você já está gostando desse vídeo, aproveita, dá aquele seu curtir Se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber todos os vídeos em primeira mão Tá bom? E vem me acompanhar Então gente, como eu falei com vocês Ela é uma máscara cara, tá? Já vou logo mandando o valor, mandando o preço Porque ela é uma máscara que oferece um designer diferente Ou seja, ela tem um aplicador muito diferente Eu lembro que na época quando surgiu esse aplicador Eu achei, nossa, que interessante Acho que ele deve ser bem diferente na hora de aplicar Tudo nessa vida, ou quase tudo nessa vida Tem um nome especial, vamos dizer assim E esse aqui, esse aplicador, ele recebeu o nome de Swan Neck Que significa pescoço de ganso, tá? Ele tem esse formato que ajuda na rotação Na hora de você estar aplicando os cílios Facilitando com que ele consiga alcançar os seus cílios Em posições diferentes, né? E justamente os dentinhos dele Faz com que ele alcance, inclusive, os cílios menores O valor dela é R$170, R$180 na Sephora Na Sephora, como queiram pronunciar Ela é na cor preta, tá? Eu não tenho certeza se tem outras cores Eu não me recordo agora, mas eu acho que não Mas o que eu posso dizer dela? A embalagem dela é uma embalagem muito bonita Ela tem essa flor aqui na tampa, tá? Ou seja, é a embalagem da riqueza Bem bonita E eu vou aqui mostrar pra vocês a aplicação Porque, como eu já tinha comentado com vocês Eu sou muito fã de máscara de cílios Porque não é sempre que eu uso cílios postiços Eu já comentei que a minha relação com cílios postiços Tem hora que é meio complicada Às vezes eu consigo colocar assim Num estalo Mas na maioria das vezes eu demoro muito pra colocar Então o que me salva são as máscaras de cílios Que normalmente eu costumo fazer combinações Pra começar Eu gosto de máscara de cílio Que preferencialmente alongue, tá? Essa é a proposta dela Ela alonga Ao mesmo tempo ela dá volume também Então eu já curti bastante por causa disso Enquanto que a maioria das pessoas Elas preferem máscara de cílio Que, vamos dizer assim Que a textura dela já esteja mais grossinha Eu prefiro a textura mais molhada Por quê? Porque eu prefiro que os meus cílios Fiquem mais separados do que grudados Então já começo por aí Então vamos ao que interessa Vamos aplicar Ela tem um cheirinho que eu diria Cheirinho de produto de beleza caro, sabe? Eu acho que tem produto de beleza caro Que tem um cheiro específico Sabe quando você entra naquela loja Tipo assim Botsuana M. Martã Aquelas lojas que tem um certo o quê? De cara da riqueza Que tem aquele cheirinho bom Então, pra mim é esse o cheiro da máscara Mas vamos lá Ó, já começa aqui Você pode aplicar A oferta também Que ela diz É que você Não Você vai sujar menos os seus olhos Eu acho que isso Infelizmente Qualquer máscara você suja Não tem essa De não sujar Ó, eu aqui Eu já estou Utilizando várias Tentar um jeito aqui De Olha só Você consegue pegar ela Nessas posições Estranhas Isso foi uma Camada Aqui Cílios sem nada E aqui com E agora vamos Ao segundo Olha que ótimo Pra pegar o cantinho Ó Como na maioria das vezes Eu estou usando O delineador Eu nem esquento muito De sujar Tá? Eu gosto de passar assim Por dentro E aqui é lacom E vou passar aqui embaixo também Agora eu já estou Aproveitando Já passando Mais uma camada Olha como aqui Já está Muito bonitinho Nesse ponto Pra você fazer Isso aqui É perfeito E realmente Alcança Esses cílios Deixa eu tirar Uma coisa da frente Ela realmente Alcança Esses cílios Da Aqueles Pequenininhos Difícil de alcançar Das extremidades Do olho Sabe? E este Foi O resultado Final Não reparem Que está tudo Borrado Mas A ideia É que vocês Vejam Como os cílios Ficaram Tá? Ela é Hoje ela está Um pouco mais grossa Já tem essa máscara Já tem um tempinho Já Já devo ter Essa máscara Pelo menos Há um ano Ela já está Bem mais grossinha Do que ela era Antes Mesmo assim Ela me dá O resultado Que eu Espero Sabe? Porque como eu falei Eu gosto de De ter os cílios Mais separados Não muito Juntos Ela forma Assim Um pouquinho De gruminho No caso Juntar Eu acredito Justamente Porque ela já está Um pouquinho Mais grossa Mas mesmo assim Ela é uma Das minhas Máscaras Preferidas Eu já tinha Postado foto Nela no Instagram E é uma máscara Que eu gosto Muito Tá? Infelizmente O que não compensa É o valor Porque ela não é Uma máscara barata Justamente Por causa Desse aplicador Dela De formato De pescoço De ganso Vocês podem ver Aqui Realmente Ela imita Um pescocinho De gancinho E É isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Da resenha Qualquer dúvida Qualquer pergunta Deixem aí Nos comentários Essa minha versão Ela não é a versão A prova d'água Mas também tem A versão A prova d'água Fica aí A critério de vocês E é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau